Estão se dedicando, buscando aprender um pouco mais Para que, em sendo necessário, o Senhor os chamando, o Senhor os convocando Eles possam dizer, eis-me aqui Senhor, estou pronto a ir aonde o Senhor quer me levar Lúdio é um instrumento que Deus tem usado para ensinar uma nova língua aos nossos jovens E essa nova língua tem o propósito de anunciar Jesus Aqueles que ainda não conhecem, aqueles que ainda não foram revelados O amor de Deus através de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus, hoje eu agora falo português Eu sou muito feliz hoje, por isso também eu venho hoje com terno Eu sou muito feliz Porque depois que eu aceitei Jesus, essa foi minha missão Eu falo Jesus, eu quero ouvir para pessoas em inglês, francês, espanhol Para poder pregar evangelho em todo o mundo Então, hoje, a missão é possível A missão é possível Então, eu sou muito feliz, ok? Então, nós vamos cantar uma música que Sinés cantou Sinés é uma engenharia É Waymaker Como fala Waymaker em português? Caminho do deserto That's right, Waymaker I believe that you're going to be blessed You're going to be received blessing God will move, ok? Amen? Hallelujah 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 Amém. 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 Amém.